Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Eu tive vontade de fazer o risco na sobrancelha, fui lá e fiz, ó. E esse vai ser o tema de hoje junto com o bate-papo pra vocês, beleza? Eu sei que muitos aí tem a referência da sobrancelha riscada com o estilo chavoso e às vezes acha que ser chavoso é ser inferior, mas eu tenho uns assuntos a trocar, a tocar com vocês, a tratar e a gente vai fazer em forma de bate-papo junto com as dicas pra você que quer a sobrancelha com essa partidinha feita à navalha e como você pode fazer em casa sem o risco de se cortar, beleza? Mas antes de tudo isso, se inscreve aí no meu canal caso você não seja inscrito, caso você já seja inscrito, muito obrigado, inscrito novo ou antigo, já deixa sua curtida aí no vídeo pra fortalecer o conteúdo e a gente se destacar aqui na plataforma. Eu vou dar umas enroscadas assim porque eu tô sem roteiro, eu resolvi ligar porque quando eu fiz esse risco na sobrancelha, três dias atrás, eu dividi opiniões. Muitos falaram que tipo não tem nada a ver com o estilo casual que eu uso e que é isso que é aquilo. Um dos pontos principais que a gente tem que fazer quando a gente quer qualquer mudança na nossa vida é a seguinte, é não se importar com o que os outros estão pensando, porque muitas vezes a gente acaba se enquadrando no que as pessoas vão pensar, no que as pessoas podem pensar, no que as pessoas talvez irão pensar e a gente acaba não fazendo nada. E eu sei que muitos de vocês me perguntaram sobre o risco na sobrancelha e me despertou uma curiosidade de como eu ficaria, eu busquei algumas referências, eu vi que os coreanos estão usando muito, esse pessoal que é do K-pop tá usando muito, a galera na Europa tá usando muito esse partido na sobrancelha, além dos chavosos aqui que sempre usaram no Brasil, que é uma referência dessas pessoas que ligam esse risco na sobrancelha a isso, na sobrancelha a isso. Mas fiquem tranquilos, porque o que dita o seu estilo é você. E ser comparado a um chavoso, pelo menos pra mim, não me interfere nada, não me faz me sentir inferior a nada, gente. Cada um corresponde ao seu estilo de modo individual. Então se você tem vontade de fazer o risco na sobrancelha, olha o tanto de artista hollywoodiano que tá usando esse risco na sobrancelha, que tem já essa falha na sobrancelha, até tem um ator aí que a falha dele é uma coisa genética, é uma coisa que aconteceu com ele, que deixou ele com essa falha na sobrancelha, e ele é pego como referência pra essa galera que tá fazendo essa divisória bem simples na sobrancelha. Vocês podem ver que são pessoas de diversos estilos diferentes, tem uma pessoa aí que é ator, outro é lutador, outro é cantor. Então quem decide o que você tem que fazer e se vai encaixar no seu estilo ou não é você. Deixa de ficar se limitando por comentários. Seu estilo não vai dizer quem você é, e sim aquilo que você é. Talvez possa transparecer algo pras pessoas de acordo com o conceito que elas têm. E o conceito delas é conceito delas, não seus. Por isso que eu, Alex Cursino, fiz esse risco pra encorajar você aí que tem vontade de fazer esse risco na sobrancelha, a fazer na sua casa ou a fazer com o seu barbeiro. Eu fiz com o meu barbeiro, além desse risco, um risco na nuca. Mas muitos dos homens estão fazendo o risco da sobrancelha ligado com a lateral. Mas como eu passo a máquina aqui nesse meu novo corte que eu vou mostrar pra vocês em breve, não fica tão curto assim, não deu pra fazer esse risco aqui. Ia ficar muito alto, tá vendo que a minha sobrancelha é muito alta? Eu resolvi fazer na nuca e vou mostrar num próximo vídeo pra vocês. Mas olha só esse cara que fez aí o risco da sobrancelha ligado com a lateral. Você decide como você tem que estilizar o seu cabelo. Gente, o que eu falo aqui pra vocês são dicas. E o que as pessoas falam pra vocês é conceito delas. Se a gente for se importar com o que a galera for falar, gente, a gente não vive. Eu não teria esse corte de cabelo, eu não usaria gola V. Eu, como trabalho com moda, eu não sou tão fashionista assim, sabe? Mas o pouco que eu ouso, sempre eu escuto uma crítica ou outra, um conselho. Mas a gente tem que se atentar que a nossa história, o nosso gosto, o nosso estilo é baseado na nossa história, na história do próximo. Então, deixa o conceito da galera aí de lado e começa a usar nas roupas, no risco na sobrancelha e em tudo. Só que só uma coisa que eu vou falar pra você que quer fazer risco na sobrancelha aí. Não se empolga, não faça com navalha, porque você pode abrir um buraco imenso no seu supercílio e também pode rasgar o seu supercílio, porque essa é uma região onde a nossa pele é muito fina. Então, você pode fazer com máquina, de fazer pezinho, essa divisória, essa fenda na sobrancelha. Eu fiz um risco só, mas tem gente fazendo dois riscos e sempre de um lado apenas. Eu gosto de me atentar o seguinte, que minha franja eu não poderia fazer do lado direito, porque ela ia tapar aqui. Mas quando eu não quero que essa fenda apareça, nesses dias que eu fiz eventos mais formais que eu não queria, tipo, ter que ficar explicando porque que eu fiz essa divisória antes de gravar o vídeo, eu trouxe pra esse lado e tapava aqui e fica super legal. E o legal, gente, também de ressaltar pra vocês que sobrancelha é uma coisa que cresce, tá? Não tem nada, tipo, riscou, vai ficar pra sempre. Não, sobrancelha é como qualquer outro tipo de pelagem do corpo. Cresce. Tem um tempo determinado, não é igual outros pelos e cabelos do corpo, mas vai crescer. Pode ficar tranquilo. E indico vocês aí a usarem, a saírem e dar o seu toque pessoal na sua sobrancelha, na sua nuca, caso você queira ver. Tá lá no meu Instagram, ó, já. Eu postei a foto agora, ó. Alex Cursino. Passa lá e me diga o que achou da sobrancelha. Me diga o que achou da marca que eu deixei na minha nuca. E me diga o que você achou também do meu corte, que tá lá no Instagram. Isso era tema do nosso próximo vídeo. Então, quer fazer risco? Faça com máquina. E quer fazer? E tá se importando com o que os outros pensam, deixa os outros de lá. Porque o pensamento dos outros, você salta mais uma vez, é pensamento dos outros. Nunca deixa nem do seu estilo, nem pessoa, nem sonho, nem objetivo, nem nada. Ser baseado no que as pessoas pensam ou vão pensar de você. Porque só você aí, ó, que tá me assistindo, vai viver tudo isso, entendeu? Não se limita não. Beleza? Valeu, eu espero que vocês tenham curtido esse bate-papo, que foi mais ou menos sem... Foi mais ou menos sem roteiro? Não, foi totalmente sem roteiro. E eu deixarei a imagem dos caras que eu mostrei pra vocês com risco na sobrancelha em diversos estilos, nesse link que tá abrindo aqui em cima. Qualquer dúvida, solicitação, pode pedir aqui nos comentários no YouTube e também nas minhas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado por ter me ouvido aí, esse desabafo bem breve. Nos vemos na próxima. Até mais. Fui.